Alô, alô, arrasadores! Alô, alô, alô! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Como começar no marketing digital? Essa pergunta é velha, mas ela é clássica e não para de chegar. Então vamos lá, vou dar a minha opinião sobre isso. Então roda a vinheta aí, editor, e eu já volto. Alô, arrasadores! Então vamos mergulhar nessa pergunta aí, que é o que todo mundo quer saber. Eu tava dando uma olhada nos vídeos aqui do canal e esse título, Como começar no marketing digital, é um vídeo que eu fiz lá atrás. Gente, vergonha lê aquele vídeo. Eu que falo que não tenho vergonha de nada, vergonha não paga conta, mas deixar esse vídeo aqui no canal é uma prova pra vocês de que vergonha não paga conta mesmo. A gente tem que deixar pra incentivar as pessoas e mostrar como todo mundo começa do começo. E é ruim quando a gente começa, né? A gente tem que treinar e vai melhorando aos poucos. Mas vamos ao que interessa. A primeira confusão que eu acho que a gente tem que desfazer é que as pessoas perguntam como começar no marketing digital como se o marketing digital em si fosse o negócio. Vamos lá, gente. O marketing digital é o conjunto de estratégias pra você divulgar o negócio. Mas ele não é o negócio em si, tá? A gente vai falar mais sobre isso. A gente precisa do marketing digital em qualquer negócio, na verdade. Pra alcançar as pessoas, pra converter vendas com a mensagem correta. Mas quando as pessoas perguntam como começar no marketing digital, eu acho que algumas delas, se for o seu caso, então já desfaça essa confusão na sua cabeça, pensam que a gente tá falando só desse mundo de infoprodutos, de produtos digitais, de vender cursos online. Mas não, o marketing digital é uma coisa essencial hoje pra qualquer tipo de negócio. Seja um negócio de prestação de serviço, de infoproduto, e-commerce, de produto físico, né, no meio da rua, uma clínica, um restaurante, o marketing digital a gente vai precisar dele de qualquer forma pra alcançar as pessoas, porque as pessoas estão no digital, né? As pessoas estão assim com o telefone na cara e você pode ver isso em qualquer lugar. Então essa é a primeira coisa. Porém, em se tratando do meu modelo de negócio, onde o produto também é digital, e eu acho que muitas pessoas perguntam isso, né, como começar no marketing digital falando de produto digital, eu resolvi voltar lá no meu começo e dividir com vocês como eu comecei. Porque a verdade é que tem muitas maneiras de começar, e essa maneira de começar vai depender muito de onde você quer chegar, de qual é o negócio que você quer construir. Então eu vou falar do meu, que eu acho que é uma ótima forma aqui de trazer pra vocês uma referência. Então vamos lá. Em 2014, eu era uma executiva de marketing de um grupo de shopping centers, e antes disso eu tinha trabalhado na indústria de telefonia celular por muitos anos, fiquei uns 12 anos aí, e tava começando já a olhar pra internet e querendo empreender na internet. Como ter um produto, um negócio que eu pudesse tocar pela internet, justamente porque eu já pensava em ter mais flexibilidade de tempo, liberdade de horário, futuramente liberdade geográfica, que é o que acontece hoje, né? Eu tenho total liberdade geográfica, conquistei esse sonho, moro em Portugal. Foi um momento em que o Fórmula de Lançamento tava começando a pipocar no Brasil, e o meu primo Fred, que era um cara muito ligado nisso, muito estudioso, muito inteligente, e trabalhava com tecnologia, tava ligado e falou, Carol, você já viu Fórmula de Lançamento, Conrado Adolfo, Érico Rocha, você já viu o que que tá acontecendo aí? E naquela época, gente, mesmo sendo uma gestora de marketing, a gente trabalhava muito nas empresas, né? Final de semana, quanto mais em shopping center, eu tava lá dando plantão, chão de fábrica, mão na massa, ajudando os lojistas a venderem, começando o shopping, aquela dificuldade, né, de fluxo, de vendas, então totalmente concentrada no meu trabalho, e o máximo que a gente fazia naquela época, que era considerado marketing digital, era mídia social, então Facebook, que era muito forte, a gente usava muito a estratégia de Facebook no shopping, e o Instagram, que tava começando, e a gente tava começando a ter ótimos resultados no shopping. Mas daí, a entender o resto, né, Lending Page, e-mail marketing, produto digital, cursos online, plataforma, congressos online, tudo que se falava naquela época, era um mundo à parte. Primeira coisa, eu mesmo sendo de marketing, não tinha vantagem competitiva, em relação a muita gente que tá hoje na internet, tanto que várias pessoas estão aí bem sucedidas, não vieram do marketing, acho que essa é a primeira crença que a gente tem que desfazer, pra quem tá querendo criar um produto digital, mesmo que você não venha de comunicação, de marketing, de publicidade, nada disso, você tem total condição, montando a equipe correta, fazendo as parcerias, e ir estudando, lógico, porque você vai precisar estudar e entender cada etapa desse processo de marketing digital, até pra conseguir braço pra trabalhar com você e contratar as pessoas certas, porque aí é que é uma grande furada, a gente tenta contratar sem entender nada, tipo, não, eu não quero entender nada, eu quero só fazer o meu conteúdo. E muitas vezes a gente se ferra, fica patinando e o negócio não vai pra frente, porque a gente não entende da estratégia. E aí, voltando ao começo, o Fred, meu primo, me introduziu a esse assunto, sabia que eu tava querendo pedir demissão e falou, ó, tá rolando um modelo de negócio aqui, que as pessoas estão fazendo, que é uma coisa relativamente rápida, né, pra começar, nesse mundo dos produtos digitais, que são os congressos online, e eu acho que você tem todo jeito, pra ser a cara desse congresso, pra fazer uma curadoria e tal. E assim foi, em agosto eu pedi demissão, e outubro o nosso congresso já tava no ar. Agora, cabe aqui uma ressalva, de que naquela época, era tudo muito no começo, então tinha pouca gente, e várias pessoas estavam se movimentando pra fazer isso, mas estavam fazendo com muito pouca qualidade. Qualidade de palestrantes, qualidade de design, de comunicação, de apresentação do produto, e aí eu fui lá, e falei, bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer bem feito, não vou fazer esse negócio aqui, do jeito que o povo tá fazendo, assim, com essa filosofia, feito é melhor que perfeito, mete a cara numa parede branca, e filma de qualquer jeito, e vai fazendo, e aí assim, a gente se destacou. Essa é que é a verdade, porque já tinham várias pessoas, virando referência na internet, em vários assuntos, e quando eu fui convidar essas pessoas, que sequer me conheciam, pra serem palestrantes no meu congresso, elas aceitavam prontamente, porque tinha um design, tinha uma cara, tinha uma apresentação, tinha todo um aspecto profissional no trabalho que eu tava fazendo, versus todas aquelas pessoas que estavam tentando fazer congresso de qualquer jeito. De fato, aquilo me deu muita notoriedade na época, me deu visibilidade, e me deu lista de e-mails. A gente falava muito de que o importante era construir a lista, isso era um mantra daquela época, começar construindo uma lista de e-mails, que hoje, gente, tá bem diferente, a gente fala muito começar construindo um perfil no Instagram, e começar a gerar conteúdo e gerar uma audiência nesse perfil do Instagram, pra, a partir disso, entender que produto que você pode fazer. Naquela época era assim, comece pela lista. Então, eu já cheguei fazendo o produto, do produto à lista, e o produto já era vendido. A monetização foi muito rápida, eu não precisei construir uma mega audiência, ficar meses gerando conteúdo, pra depois monetizar. Portanto, não é uma coisa muito típica do momento que a gente tá vivendo agora, é preciso fazer aqui essa ressalva com vocês, e inclusive os modelos de negócios de congressos online, hoje em dia, eles praticamente não existem mais. Naquela época, deu pra ganhar dinheiro, deu pra construir autoridade, depois começou a banalizar, e as pessoas não queriam mais pagar por aquilo, porque, inclusive, começou a ter toneladas de conteúdo na internet, hoje, é difícil uma pessoa querer comprar um produto digital, que é uma coletânea de palestras, mas naquela época dava pra ganhar dinheiro, lista, audiência e notoriedade com isso. E por que eu tô resgatando essa história? Pra falar que, às vezes, a gente não sabe exatamente o que vai dar, o que vai ser, mas a gente tem uma oportunidade na mão de começar a se comunicar com as pessoas. Sendo bem direto, eu acho que o primeiro ponto é você estabelecer um lugar pra você interagir com as pessoas, um lugar de contato. E esse lugar hoje, o mais fácil pra começar, tem sido o Instagram, não quer dizer que você não possa estar em outras mídias sociais, como hoje eu já estou, no LinkedIn, no podcast, aqui no YouTube, mas, pelo menos pra mim, foi mais fácil e mais rápido. Acho que é uma mídia, assim, que tem menos ciência, e você pode contar muito com a sua autenticidade, com a sua espontaneidade, principalmente com a sua consistência, né, quando aquilo vira um hábito na sua vida, e você tá ali sempre contribuindo, gerando conteúdo. E, além de tudo, você tem que pensar que o Instagram, depois da quarentena, virou, assim, o ponto de encontro, né, o lugar para se estar. E no Brasil é muito, muito grande, são mais de 70 milhões de pessoas, e tá sempre entre o segundo e terceiro país aí do mundo, em termos de base, número de usuários, e é realmente a plataforma que oferece hoje mais recursos, que não para de inovar, que todo dia é uma novidade, e a questão das lives que bombaram, e agora dos vídeos curtinhos, dos Reels. Então, realmente, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, vai lá e monta o seu Instagram. Agora, vamos a uma estratégia, porque começar, a gente tem que ter um mínimo de planejamento, mesmo que a gente tenha flexibilidade nesse planejamento, e não saiba exatamente qual vai ser o nosso modelo de negócio, não saiba exatamente ainda que produto a gente vai vender. A gente tem que se reunir com as pessoas, estar de frente para uma audiência, e dar a oportunidade dessas pessoas trocarem com a gente. Porém, como que elas vão trocar com a gente, se a gente contribuir de alguma forma? Então, anota aí. Para você começar, o seu mínimo de planejamento é você olhar para a sua história, profissional e pessoal, e decidir ali, por aquelas coisas que você mais ama, e que você domina, quais são os assuntos que você pode contribuir, que você poderia gerar o conteúdo numa base diária. Acho que esse é o principal. qual é o interesse sustentável que você tem, que te dá tesão, que te dá paixão, e que você está disposto a fazer um projeto de entrega de valor, de conteúdo para uma audiência. Se essa audiência for o Instagram, se for uma mídia que você curte, que está no seu dia a dia, também vai facilitar. Porque não vai ser nenhum sacrifício para você. Você já está lá, então escolhi aqui o Instagram, até porque o Instagram hoje não é uma mídia mais nichada, como é o LinkedIn, como são os podcasts. É um lugar que a gente tem aí do ponto de vista de público-alvo, todos eles representados de alguma forma, até o pessoal mais velho, que antes não era muito comum no Instagram e hoje está lá. Então digamos que dá para conversar com qualquer tipo de idade, de público, de sexo, sem distinção de interesses. E interesses também, você tem de todo tipo. Então acho que é uma mídia para você começar e depois refinar que outras mídias sociais o seu público-alvo está também para você ter outros pontos de contato e não depender só do Instagram. Mas isso é assunto para um outro vídeo que é importante também, a gente não achar que o nosso negócio é o nosso perfil do Instagram, tá gente? Não é, porque isso não pertence a gente, pertence ao tio Zuki lá, dono do Facebook, do Instagram e em qualquer momento as regras mudam e isso pode ser retirado de nós. Então, feita essa reflexão sobre que assunto você gostaria de falar e contribuir, um assunto que você ama e que você domina, acho que você tem que se fazer a segunda pergunta. para quem eu quero falar? Porque eu posso, por exemplo, falar de marketing digital para vários públicos diferentes. Eu poderia estar falando para um público que é gestor de marketing ou que veio da área de marketing e comunicação como eu e está fazendo uma comunicação mais dirigida para profissionais que querem migrar do marketing tradicional para o digital. Eu poderia estar falando para mulheres empreendedoras que é o meu caso, que é o que eu faço hoje, para quem eu direciono o meu trabalho. Eu poderia estar falando para um público mais nichado ainda, por exemplo, só para coaches e consultores. Então, a segunda pergunta é quem eu quero servir com esse conhecimento? Quem são as pessoas que eu quero ajudar com esse conhecimento? E, obviamente, que depois que você faz essa definição prévia de quem é esse cliente ideal que você quer atrair e você começa a gerar conteúdo, aí, no dia a dia, na interação, você vai ver se realmente esse é o seu cliente ideal, se essa é a sua persona e vai ajustar isso no caminho. Mas nesse mini planejamento aí, no mínimo, você tem que definir muito bem essas coisas. Qual é o seu assunto, o seu tema e quem é essa pessoa que você quer ajudar com esse assunto que você domina? Essas duas coisas juntas, aí a gente já pode dizer que a gente tem um nicho definido, que é o que se fala tanto na internet e que as pessoas pecam de não querer nichar. E aí, elas ficam falando para todo mundo e não falam para ninguém, não conectam com ninguém e ficam oscilando, mudando de assunto no seu perfil do Instagram. e aí fica uma audiência super flutuante que não engaja, que não conecta e ela também acaba virando um generalista que fala a cada hora de uma coisa e não vira uma referência, um expert, um especialista naquela área e aí já começa a dar tudo errado. Se você pretende entrar num modelo de infoprodutos ou produtos de conhecimento, você precisa sim, isso é ponto pacífico, já começar de uma forma mais nichada, mesmo que ao longo do caminho você faça um ajuste de quem é essa sua persona, esse seu público, na medida que você vai interagindo com ele, mas comece sim com um perfil nichado. E aí, gente, aqui vem os produtos. Uma vez que você está interagindo com essa audiência, fica muito mais fácil pesquisar, abrir caixinhas de perguntas, fazer lives e essas coisas vão te dar uma clareza absurda de quais são as necessidades em termos de conhecimento que essa audiência tem para que você possa definir um produto, um produto mais específico. Outro dia, eu estava conversando com uma profissional do Facebook e a gente estava discutindo estratégias e temas que têm sido de maior relevância hoje na internet que as pessoas estão procurando. Aliás, já fica a dica aí para você, ela me comentou que finanças pessoais e saúde mental, por exemplo, é uma coisa que está crescendo muito nas buscas das redes sociais e aí ela citou uma menina que fala de finanças pessoais para outras meninas, outras mulheres da periferia. Então, olha só, teoricamente é um assunto que já está saturado, que tem um monte de gente boa que já é autoridade, que é referência falando, mas sempre vai haver um espaço para mais uma pessoa falar se você cavar o seu nicho. Então, fica a dica. Para fechar aqui essa parte dos produtos, eles vão surgir na medida em que você pesquisar as pessoas e elas vão te dar muitos insights, porque existe um outro erro que acontece que é a gente criar o produto primeiro. Muitas vezes, produzir, gravar, fazer aquele curso, avançar muito, gastar dinheiro, gastar energia e quando você vai ofertar aquilo para a sua audiência, você percebe que elas não estão pagadoras para aquele tipo de produto. Então, a gente realmente tem que fazer esse período de engajamento, de aquecimento da audiência, de testar conteúdos dentro daquele tema central, sem fugir muito e coisas correlacionadas ali que você pode dar um olho no seu perfil, um pouquinho da sua vida pessoal para conectar, mas não quer dizer que você possa falar de vários assuntos no seu perfil, você tem que buscar coisas correlacionadas. E quem está começando mais ainda, quanto mais foco, mais vai crescer, que é diferente de pessoas que você já vê aí no mercado, inclusive eu, que já estou nesse mercado há seis anos, então depois de muito tempo com uma coisa consolidada, por exemplo, o meu curso de Instagram, hoje eu já falo de marca pessoal, que também é um assunto correlacionado, então não é aproveitar a audiência do dia para a noite, ah, agora a Carol quer falar de produtividade, a Carol quer falar de finanças pessoais. Não daria certo, porque eu recrutei, eu atraí aquela audiência para falar de marketing digital, porém, sem ser de forma ampla, falando já de Instagram e marca pessoal, que são duas coisas que dentro da minha trajetória estão muito relacionadas, foi a forma como eu construí referência, autoridade, como eu trabalhei o meu nome na internet, então sim, elas estão relacionadas e eventualmente eu também tenho produto para falar de infoproduto, mas é bem mais nichado, é uma pequena parcela da minha audiência, então tem toda uma estratégia de comunicação para atrair essas pessoas, muitas vezes não é pelo Instagram que eu faço isso e outras paixões correlacionadas que tem a ver com a minha persona, que é a mulher empreendedora, como por exemplo, o meu grupo de mulheres arrasadoras, que é uma mentoria mensal, com uma masterclass mensal, onde eu faço atualizações de marketing digital, mostro o que está acontecendo no meu negócio para essas mulheres que também a maioria querem migrar para o digital, mas eu também agrego alguns outros temas de planejamento, de produtividade, especialmente nesse final de ano que todo mundo está precisando desse assunto, trago convidados, trago outros mentores, ou seja, gente, tem vários modelos de produto, porém, quem está começando, que é o seu caso, respondendo essa pergunta aqui, como começar, você deveria sim estar super focado, super nichado, entendendo muito bem quem é esse público-alvo e somente a partir dessa conversa que você vai abrir com esse público, entregando valor para esse público, senão ele não vai reagir, não vai conversar com você e você não vai saber o que eles querem, o que eles precisam, as famosas dores que a gente fala tanto aqui no marketing digital e aí sim você vai definir um produto e a partir disso uma estratégia de lançamento. Bom, falei o que eu faria se eu estivesse começando de novo, que foi bem diferente da forma que eu comecei em um outro contexto, quero deixar aqui bem claro que marketing digital vai muito além de Instagram, de mídias sociais, tem muitas estratégias envolvidas para você realmente ter um negócio que funciona à base de marketing digital no que se refere à aquisição de clientes. O marketing digital, ele vai ser essa máquina que você vai colocar rodando, com funis, com e-mails, com anúncios, com muito conteúdo, conteúdo é a base de tudo porque sem conteúdo você não faz nem anúncio e aí tem gente que chega para mim e me dá um curso de tráfego, me indica um curso de tráfego e a pessoa não tem nem conteúdo bom, consistente rodando ainda para querer achar que a salvação da vida dela é fazer tráfego, né? Isso é o que eu chamo de começar pela ponta, não começar pelo planejamento, já querer começar pelo final, que é fazer o tráfego, que é basicamente uma coisa que você vai usar para escalar o seu negócio depois que ele está minimamente estruturado, depois que você tem muita clareza de qual é o seu público, o que você oferece para esse público, quais são os produtos, qual é o modelo de negócio e tudo isso. Expliquei o que é marketing digital e expliquei para vocês aqui como é o meu modelo de negócio, que é um modelo de produtos digitais. Mas lembrando, você que está aqui me ouvindo, se tiver um e-commerce, se tiver um negócio físico, se vender serviço e estiver só querendo atrair clientes, você vai precisar sim do marketing digital, das mídias sociais, de e-mail marketing, você pode, na verdade, fazer uma artilharia completa, muito além de mídias sociais, que é o que poucos profissionais e empresas estão pensando hoje. Para a gente fechar, eu vou pedir que você coloque aqui embaixo o que você ficou em dúvida ainda, que eu posso gravar mais um vídeo, porque esse assunto dá pano para a manga, dá para a gente explicar muita coisa, desdobrar em várias ideias, vários assuntos. Me diz aqui qual é o seu dilema, o que está te empacando, qual é a ideia que você está tendo, que você não está conseguindo evoluir e o que você precisa aprender comigo em 2021, que isso vai pautar aqui todos os próximos vídeos do canal. E, por favor, antes de ir embora, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber todas as notificações. Fechamos! É isso? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui toda semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho